O Núcleo Jurídico de Políticas Públicas 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 O Núcleo Jurídico de Políticas O Núcleo Jurídico de Políticas Públicas 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 consiste em um pagamento que, por um lado, privilegia o descumprimento, os que não cumprem as leis, as leis ambientais e urbanísticas, porque quando se calcula a indenização, não se contabilizam esses problemas. Quem vai resolver esses problemas? O próprio Estado. Então, os desplazamentos, como contabilizar o que não se pode contabilizar quando as pessoas têm que ir de suas próprias tierras. Também. Então, quanto isso vai custar? Se estamos falando, é importante separar as expropiações que têm um impacto social mais preciso sobre os povos, as comunidades, e as outras expropiações que não vão ter esses impactos. Há que separar, quando eu falo de falacias, estou separando também as situações em que o proprietário não cumpre a lei porque não lhe interessa, lhe interessa ser. Então, o público se sobrepõe ao privado e o privado deve ser compensado quando é expropiado. O público, ok. Então, o público se sobrepõe ao privado e o privado deve ser compensado por isso. Que essa ideia reflete o lugar, o lugar, o lugar que o privado tem em todo o ordenamento jurídico. Entende? Porque essa compensação, em certa medida, o que o que faz é retribuir algo que vai suportar o proprietário privado. E não todos, em nome de todos. Mas, neste processo, quando se fala de expropiações, temos expropiações por várias naturezas, por várias causas. Então, o que acontece é que esse proprietário privado, que desculpou a lei, que não construiu, construiu regularmente, que não respeitou em sua hação, por exemplo, as regas trabalhistas, nem sempre vai ter que afogar com o custo disso. Usualmente, estes impactos não estão contabilizados nos processos de desapropiação. Então, o Estado paga duas vezes. Paga para ter o direito de utilizar o imóvel e paga também, porque vai ter que regularizar toda a estrutura fundiária, urbanística, ou mesmo de infraestrutura, onde se queda o imóvel. E se pensamos em consequências sociais, vai pagar pelos processos de expropiações, vai pagar por uma série de externalidades, que nós chamamos de externalidades negativas, que não estão contabilizadas neste processo. E nós comentabas em sua apresentação que as constituições latino-americanas prevêem o dever de indemnizar, que estão em todas as constituições. O que é o que está mal dessas disposições jurídicas? O que é o que você observa que não está incluído nesse dever de indemnizar? Há mudanços sustentivos nos últimos anos? O que consistem, digamos, os critérios que estão colocando as constituições latino-americanas em torno a as expropiações? Quando eu plantei a exposição, o objetivo principal era a ideia de que nós seguimos valorizando a ideia de propriedade privada. E essa valorização nos conecta com o verdadeiro sentido de interesse público. Ou seja, você está problematizando o que o discurso jurídico disse sobre o interesse público. Exato. Então, nós dizemos em direitos, sobretudo em direitos constitucionais e administrativos, que o interesse público é o interesse de todos. Ese foi o discurso generalizado. Exato, sempre. Mas quando investigamos as constituições da América Latina, por exemplo, todas, não interessa o tipo de Estado, todas preservam, em alguma medida, a ideia de um interesse privado. Este interesse privado é o interesse que deve ser compensado quando o Estado, em nome do interesse colectivo, expropria alguém de sua propriedade. E até já estamos falando de um certo sistema que tende a equilibrar os ganhos e perdas que as pessoas podem ter em nome do coletivo. Mas, na prática, o que acontece? O que acontece é que a propriedade é expropriada para a realização de um serviço, por exemplo, e esta compensação, mas a compensação que este proprietário tem não é uma compensação que considere o fato de que ele também contribuiu para que o direito de propriedade em si mesmo, ou melhor, o exercício do direito de propriedade em si mesmo, não respeita as legislativas que são importantes para garantir os direitos de todos, como, por exemplo, o meio ambiente, a cidade sustentável e assim vai. Então, o que é que não passa? O que é que não está bem com tudo isso? A forma cartesiana com que o Estado faz o cálculo dessas indemnizações, que não consideram nenhuma externalidade negativa que o próprio proprietário possa ter produzido utilizando de sua propriedade. Também há algo muito interessante que planteabas em sua apresentação, que dizia que há uma tendência a substituir os instrumentos de intervenção do Estado sobre ou por cima da propriedade, de os instrumentos e mecanismos que agora temos de asociación público-privada. Ou seja, uma substitução de intervenção do Estado em esses mecanismos públicos, agora substituidos por a asociación entre públicos e privados, para a administração pública também. A que te referias com essa parte? Porque em México, obviamente, estamos vendo também com muita frequência este tipo de substitução de mecanismos, de mecanismos de intervenção do Estado, mecanismos jurídicos, mecanismos de políticas públicas, que estão substituindo-se por mecanismos jurídicos que asociam o público e o privado. O que temos na lei de asociación público-privada, o que temos nos contratos que agora se fazem com os particulares, com os privados, desde a administração pública, e que cada vez é mais amplio. É que... em Brasil, agora, estamos observando uma progressiva substitução das formas tradicionais de expropriação, como a desapropriação por utilidade pública, a desapropriação por interesse social, por mecanismos mais sofisticados de expropriação que não atuam verdadeiramente como expropriação. Vem como um negócio, vem como algo bom, algo que nós temos que aderir, utilizar, porque vai permitir que a cidade, que o Estado se desenvolve, sobretudo econômicamente. E o que está acontecendo... Nós denominamos este conjunto de instrumentos, de parcerias público-privadas, que são uma espécieis de acordo que o Estado faz com os particulares, com os grupos, para garantizar o desenvolvimento de um determinado espaço, ou para também permitir a realização de obras de infraestrutura. Em estes processos, o que acontece é que não há necessidade, não há necessidade do Estado de intervenir sobre a propriedade privada, como alguém que está, alguém mais forte, alguém que está, que tem um poder mais, ou o poder soberano de privar alguém de sua própria propriedade. O que acontece é que fazemos arreglos, acuerdos, que vão flexibilizar, entre outras coisas, as possibilidades de apropriação do território sob o ponto de vista dos direitos de construir, sob o ponto de vista... Se flexibiliza tudo. Tudo que seja necessário para que o investimento... Sim, as inversões. Sim, as inversões, verdade, ocorrem, considerando esse interesse público, que, como eu disse, não é verdadeiramente o interesse público de determinados grupos econômicos, de determinados setores, que, por tanto, precisam ser, deveriam ser discutidos de uma forma mais amplia. Claro, o que temos estado discutindo muito, com muita frequência no seminário permanente ao que foram convidados e apresentaram seus trabalhos na semana passada, vários colegas, como Ricardo Sanín e você, temos estado discutindo muito o tema de que, em que sentido está mudando o público, que, 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 interesse público. Entiendo por lo que estás comentando que en Brasil também está sucediendo este cambio sustantivo en términos de que lo que antes considerábamos, aunque também pudiera ser parte de uma retórica, que pudo haber sido parte de uma retórica do Estado, que o público tinha uma, uma, uma noção, um objetivo de que, eh, era em términos de objetivos para todos, de, de recursos para todos ou de derechos para todos ou em nome de la colectividade. Ou seja, o Estado dizia, eu elaboro esta lei, publico esta lei para dizer, e digo desde o princípio que é em nome do interesse público, em nome do interesse de todos. Que está mudando, ou qual é o cambio sustantivo que tu ves em termos de todo o conceito, que não somente é uma questão de teoria, mas é algo que estamos vendo em termos muito práticos nas administrações públicas, em termos de, de, o que agora se faz com os recursos públicos, como se incluem os recursos privados, em, em, em associação com os recursos públicos também, em áreas estratégicas do Estado, que antes eram estratégicas do Estado, que agora têm uma participação importante dos privados. Esta noção de interesse público, em, onde, em, onde notas tu, o cambio sustantivo, que papel está tendendo o direito, o direito da administração pública, por exemplo, em, 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 em estes mudanços, em esta sustentão de mecanismos de intervenção do Estado por o interesse privado. Como, 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 como observarías para ir cerrando a nossa charla? Sim, é que, em termos nominales, as coisas não mudam, então, seguimos dizendo que o interesse público é o interesse de todos, mas, quando se estudia ou quando se observa estes novos instrumentos de políticas públicas, estes novos instrumentos de intervenção do Estado, estes novos medios de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, vemos nítidamente uma, uma certa identificação do interesse público com o interesse econômico, então, esse interesse público que é nombrado como um interesse que alcança todos, em verdade, é cada dia mais um interesse privado, um interesse econômico de determinados grupos, então, tem que entender que isso produz um 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 domínio sobre os povos, sobre o cidadão e sobre os indivíduos, e é exatamente por isso que do ponto de vista do núcleo que eu coordeno e que nós estamos tentando desenvolver, é muito necessário que nós conectemos esses instrumentos com operações humanas consorciadas, parcerias público-privadas e todas essas novedades com são reales efeitos práticos que eles estão produzindo vamos desenvolver sim, econômicamente, mas a que custo? mas para quem? essas perguntas o direito não faz porque são perguntas que para os operadores do direito em geral não são perguntas reconhecidas como perguntas jurídicas então seguimos fazendo seguimos fazendo agora em México em México está começando um movimento de reforma que estrutural na administração pública em determinadas áreas que nós vivemos no Brasil há quase 20 anos e que nós hoje vemos as consequências que por um lado podem ser boas para uns mas podem ser muito malas para outros e nós temos que se o Estado é para todos se o direito é para todos essa é a igualdade é uma ideia que nós dizemos que é importante então temos que começar a nombrar quem são as pessoas que ganham como ganham com esses processos que ao meu ver de um modo geral não é que privatizam o interesse público mas que isso visibilizam um interesse público que segue sendo o interesse privado por isso é importante entender qual é o ponto fundamental das expropiações de como estas expropiações estão conectadas com a preservação de um único direito que é o direito de propriedade privada como se compensa o que não deveríamos compensar pagando duas vezes por uma propriedade que foi mal usada que não foi usada necessariamente para garantizar o interesse de todos e para finalizar eu me acorde aqui uma decisão muito importante do tribunal da corte brasileira de justiça do Supremo Tribunal Federal sobre que retira que saca do propriedade de terra que teve sua propriedade utilizada por exemplo por exemplo para plantação de substâncias de plantas psicotrópicas este propriedade não é responsável por o que está sendo feito em sua propriedade se consegue se consegue demonstrar que se consegue demonstrar que não te preocupa não te preocupa no 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 entende entende então por exemplo se ele se ele aquilou a propriedade se ele no no isso quero dizer que não existe uma cadena uma cadena de responsabilidade que conecte as pessoas as pessoas de certa forma conecte a propriedade com algo mais general que o interesse público o interesse que o que diz o interesse público sim retóricamente sim eu eu queria incluir o tema de as expropiaciones de as tierras comunais ou de os povos e comunidades como se ven afetadas por reformas estruturales como a reforma energética eu sei que é um motivo para outro programa eu sei te agradezco muito marinela por ter inaugurado este espaço em que vamos vamos ter charlas sobre a disputa por o direito quem o disputa por que o disputa quem o cheve de conteúdo o 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 Legenda Adriana Zanotto